Os jovens cristãos frequentemente sentem dificuldade de orar bem. No seu esforço para aprender a orar, às vezes lhe custa muito tempo estabelecer uma vida de oração. Mas orar em voz alta será de grande benefício para esses novos crentes, bem como para todas as demais pessoas. Quando alguém ora e escuta sua própria voz, é ajudado a concentrar-se e capacitar-se a orar com facilidade e sinceridade, formulando frases completas. O propósito principal da oração é que nos comuniquemos com nosso Pai Celeste, de modo que é assim que edificamos nossa comunhão e intimidade com o Senhor. Orar em voz alta aumenta a comunhão e a intimidade e torna proveitoso o período de oração. A pessoa se sente bem mais convicta de que realmente conversou com o Pai. Nas etapas iniciais da aprendizagem da oração, orar em voz alta não somente tem ensinado muitas pessoas como orar, mas até mesmo tem aperfeiçoado sua vida de oração, chegando a expandi-la. A oração em voz alta também ajuda os crentes a perceber os impedimentos à oração para poderem tirá-los. Desde os meus dias de Instituto Bíblico e depois, durante os anos 1958 a 1961, quando iniciamos nossa igreja num pavilhão e mais tarde, entre 1961 e 1974, quando a nossa igreja mudou-se para Soedaimon, na cidade de Seul, até a minha mudança para o local atual em Ioido, em 1974, Jesus também orou com súplicas de grande clamor e lágrimas ao seu Pai, em favor da salvação do homem, obviamente. Clamar e orar com grande clamor e lágrimas é orar em voz audível. Clamar a Deus em voz alta faz bem para a alma. Conseguimos expressar assim a mais profunda necessidade do coração. Podemos orar assim, no recinto da igreja e numa montanha de louvor, em casa, porém no avião, no trem ou no ônibus, devemos demonstrar cuidado e consideração ao próximo, especialmente no caso dos não salvos. A oração muito barulhenta pode incomodá-los. Outros talvez precisem dormir. Sim, orar em voz alta é muito necessário. Mas há ocasiões em que outras pessoas devem ser levadas em consideração. E nessas ocasiões, poderemos considerar outro método de oração, a oração de meditação. O que é a oração de meditação, pastor Yong-chô? Depois de você e eu termos aprendido a orar com sucesso, orando em voz alta, podemos também aprender a orar silenciosamente, dentro da sua mente, de nosso coração. Orar assim é possível somente depois de termos estabelecido uma vida bem disciplinada de oração. É então que você poderá concentrar bem sua atenção em silêncio, nas questões e necessidades que você leva ao Senhor em oração. Não quero dizer com isso que não devemos proferir nenhuma palavra ao orarmos assim. Você pode orar num sussurro. Você pode orar em voz baixa ou ainda manter silêncio total. Mas na oração de meditação, você pode cumprir seu horário de oração de modo tão eficaz como se estivesse orando em voz alta. Será possível você pôr seus pensamentos em sequência e esse método de oração lhe renderá grandes benefícios. Viajo pelo mundo todo e quando preciso passar muitas horas no avião, ao atravessar o Oceano Pacífico ou o Índico, simplesmente fecho os meus olhos e oro silenciosamente. Porque aprendi muito bem a orar dessa maneira. Tenho desfrutado de profunda comunhão e intimidade com o meu Senhor, experimentando o seu amor, poder e graça na oração da meditação. A oração de meditação consiste em levar a Deus em pensamento as muitas coisas em favor das quais desejo orar. Inclusive a adoração ao meu Pai. Através da oração da meditação, podemos fazer tantas outras orações. O crente pode também selecionar vários textos bíblicos de sua escolha e repeti-los em oração silenciosa, aplicando-os às suas necessidades pessoais. No decurso da nossa vida cristã, poderemos usar muitas formas de oração. Às vezes, oraremos em voz alta. Noutras circunstâncias, oraremos em silêncio. Segundo o horário e o ambiente onde estivermos, é bom cultivar também esse estilo de oração, de meditação. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa palavra. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que são postados aqui no canal. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Amém! Amém!